Depois de ser flagrado por câmeras de monitoramento furtando uma peça de picanha em um hipermercado no centro de Tijucas, um homem foi preso. Funcionários do comércio ainda disseram à polícia militar que avistaram também pelas imagens o mesmo autor furtando outras mercadorias no fim de semana. Ele estava com uma sacola do próprio hipermercado, onde colocava os produtos e saía sem pagar. Já na última investida, pegou um pedaço de carne no valor de R$ 85 e saiu do estabelecimento sem passar pelo caixa. Após o furto consumado, o funcionário abordou o autor de 32 anos. A princípio, ele negou que tivesse realizado os furtos, porém, ao ser confrontado com as imagens, assumiu a autoria.